Quanto mais a gente imaginar, quanto mais além, vamos ter mais histórias, quando acordar, sonho de brincar. Todo mundo sentando quietinho, todo mundo deitando no chão, dando as mãos, vamos brincar. Ouça o seu coração, todo mundo fechando os olhos, todo mundo pensando em alguém. Veja agora um lindo lugar, vamos brincar de sonhar. Quanto mais a gente imaginar, quanto mais além, vamos ter mais histórias, quando acordar, sonho de brincar. Amém. 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 Amém.